Começou aqui o início da manta, aí os pontos você já conhece, a sequência é a mesma. Nos cantinhos eu coloquei florzinha, eu tinha colocado o pompom, mas aí eu achei melhor florzinha. Agora eu vou pegar ela toda, porque assim você enche... Aí, outro cantinho, aqui a flor, e aqui a outra flor, aí são os cantos. E esses pontos são mais ou menos conhecidos, né? Vê se você consegue, senão você vai me perguntando os pontos, eu vou falando pra você, tá, Janice? Ó, especial pra você o videozinho, né? Aí, na borda aqui, eu fiz ponto alto duplo, ponto alto duplo aqui, tudo ponto alto duplo. Talvez a imagem não esteja muito boa, porque o sol tá forte, né? Tá bom? Espero que você consiga, um beijo.